E aí rapaziada, estou aqui para a última partida da fase de grupos da UEFA Champions League E é isso, vamos ao plano de jogo A gente já está classificado então, após esse jogo conheceremos o adversário das oitavas de final Então dá pra poupar alguns jogadores Deixar o Cristiano de centroavante E é isso, aponta a pé de saída, vamos ao jogo E é isso, bola rolando Braga e Real Madrid Xabi Alonso para Di Maria, Di Maria para Cristiano Ronaldo Fez a finta, bate para o gol, isolou Poxa Exagerei nada de chutar, acabou chutando muito alto Olha aqui E lá vem o Braga, na cara do gol, bateu para o gol para fora, que sorte Ele ainda deu um carrinho ali, perdi a bola com o Kaká Contra-ataque saiu na cara do gol, eu dei um carrinho com o Marcelo, se o juiz quiser se dá pênalti Para Kaká Fez a finta em Madrid, tocou para Cristiano Ronaldo, dá para bater para o gol Bate para o gol, que golaço Gol do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, enfim Fazendo 1x0 para o Real Madrid Contra o Braga, né É isso aí A gente já está classificado, né Mas melhor ainda segurar o primeiríssimo lugar, né Eu acho que com a vitória a gente elimina o Braga, né E Portugal Bem no cantinho, golaço, hein Do Cris, tá Tuf, bola rodando E é isso, rapaziada 1x0 Muito bom Vai começar esse jogo, né Logo aos 13 E é isso Vamos por mais E é isso, Marcelo Recupera a bola para o Real Madrid Vamos, vamos, vamos Toca para Kaká Tocou muito cercado Ih, mas fez a finta bonita Tentou o toque para a Di Maria Não deu certo, voltou Cristiano Ronaldo bateu Que golaço Gol Do Real Madrid aos 28 De novo ele Cristiano Ronaldo Um doblete, hein E foi praticamente do mesmo lugar, né O chute, hein Caramba Ó, Marcelo Levou o Marcelo carecão ainda Tocou para Kaká Fez o corte Já na fogueira O cara chutou em cima do 23 ali E sobrou para Cristiano Ronaldo Camisa 9, né Fazer 2x0 Só deu um tapinha, hein E é isso Vamos continuando aqui 2x0 Bola Volta a rolar Doblete de Cristiano Ronaldo E estamos bem encaminhados Para mais uma vitória, né E é isso Fim do primeiro tempo 2x0 Dois gols do Cristiano Ronaldo Jogo bem tranquilo até aqui E vitória assegurada Já estamos classificados mesmo Para as oitavas Vamos ao final do jogo Conhecer o adversário Bola rolando para o segundo tempo E é o Braga tentando diminuir Mossoró Na cara do gol Caramba Gol do Do Braga no primeiro lance Do segundo tempo Véi Mossoró Patrocinaria de 2045 Empresa de segurança Cortou bonito Tirou bem Tocou para o Mossoró Sozinho E diminuiu 2x1 E é isso Bola rolando novamente Vamos tentar segurar Pelo menos esse 2x1 E lançamento para o Braga Olha a chance Pode empatar o jogo Bateu Fui da pena Que mentira E amarelo para Raul Albió Pênalti para o Braga Mentira Véi Ó É realmente Peguei pesado E é P. César Dá para a bola Vamos Bateu Bateu Cacilha Pegou E vem o Real Madrid Com Di Maria Tocou para Kaká Bateu para o gol Kim Pega Álvaro Arbeloa Com ela Lançou para Cristiano Ronaldo Bateu por cima Dessa vez É Na tentativa de um hat-trick O Arbeloa roubou Lançou para o Cristiano Ronaldo De primeira Eu acho que o seu dominado Seria ser melhor Para chutar E de Maria Para Cristiano Ronaldo Fez a fita bonita Ninguém ajuda logo Lá vai Cristiano Ronaldo Bate para o gol Mais uma vez por cima Caramba Olha aí Cristiano Ronaldo Cortou bonito ali Cortou mais um Só que na hora de chutar Eu exagerei A bola foi muito Por cima de novo Ele é 88 minutos de jogo Levantamento Tira minha defesa Ih Mentira Carcilha defendeu Caramba Que defesa com o pé Se eu levasse esse gol Esse gol já era Não tinha como não empatar não O Luiz vai apitar já Cristiano Ronaldo com ela Primeiro corte de letra Lançou para De Maria Último lance de jogo E da filha Tocou do Calcanha Kaká Olha a chance do Benzema Para fazer o terceiro Caramba Gol no Real Madrid 3x1 no finalzinho De novo Fazendo gol no finalzinho Vem Aí Caramba O Cacilha salvou lá E no contra-ataque Fiz o terceiro Benzema Tava sumido no jogo Faz o dele 3x1 Vai Cristiano Ronaldo Para Ângel de Maria De Calcanha para Kaká De primeira para Benzema Eu achei até que Tava impedido Mas tava não Só de primeira E aí Se a bola vai rolar O Juiz vai apitar Acabou É o Madrid classificado Pelo jeito Braga Eliminado 3x1 Belo jogo Um bom jogo meu Dois do Cristiano Ronaldo Um do Benzema Vamos ver agora Nossa Que vamos enfrentar Nas oitavas E vai ser Vamos ver As oitavas Já Underlet E é isso Deixa o like no vídeo Deixe seu comentário O que achou dessa partida E até o próximo jogo Tchau Tchau Tchau